Mais um dia de paralisação do futebol. E vem outro, mais outro. A solução para os jogadores de Figueirense Havaí também é treinar em casa, seguindo as recomendações do clube. A pandemia do coronavírus alterou a rotina geral. O volante Paulo Ricardo, do Figueirense, aproveita para interagir com o filho. E quem diz que ele não está treinando? Paulo Ricardo é catarinense de Laguna. Nem todos os jogadores postam suas atividades nas redes sociais. No Havaí, Valdívia é um dos mais engraçados. Aliás, ele sempre está de bom humor. O pouco lindo treina e curte a família, como na verdade a maioria faz. O Figueirense esticou o prazo da reapresentação dos atletas por mais seis dias. O Havaí também deve ter seus jogadores treinando, se for o caso, no começo de abril no clube. Mas do jeito que está, não é possível afirmar nada. Bora, vai. Vai lá em cima, bora? É o time da raça. Vamos em busca da taça. Havaí é paixão. Vamos, vamos, leão.